aqui a galera vai dar esse ataque sozinho e a gente entra aqui onde eu fiz essa marcação um dois pá pam 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 tam cam 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 dois cam 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 dois Então vamos ver essa primeira convenção aqui no contratempo né um e dois e tô catacata Pá, 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 pá Vamos agitar esse negócio aí Eu tô ligado na sua, já sei do que tá afim Cuidado, vai com calma, não dá brecha pra mim Eu tenho cara de santo, mas não vai se enganar Porque se eu te pego, vai se apaixonar Sou de falar pouco, gosto de surpreender Indiferente daqueles que você vê Eu entro no seu mundo e roubo seu coração E quando vejo a era, caio na tentação Se você quer, tem, se você quer, vem Depois só não me diga que eu não te avisei então Aqui a gente tem nossa primeira convenção, que ela aparece bastante A gente bate na cabeça, pausa no 2, vatapá, pausa no 2 e acento de pagode E lembra que aqui na entrada do 2, no E do 2, vai entrar o surdo Vai ficar da seguinte forma Tuc tica, tuc tica, pá 2, papapá, 2 Pá, pum, tuc tica, dum Eu te garanto que não vai se arrepender, não Se você quer, tem, se você quer, vem Depois só não me diga que eu não te avisei então O clima é quente, é envolvente Eu te garanto que não vai se arrepender, não Ah, 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 ah